Com relação ao Luiz Estevam, 34 recursos, ele arrumou de tudo, ele foi empurrando, 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 condenado, ele não vai cumprir os 31 anos, salvo engano, que é a pena, não vai cumprir, evidente, a pena máxima é 30, depois vai diminuir, ele vai ficar uns 7, 8 anos, 10 e tanto, mas tudo bem, mas é um exemplo, o Luiz Estevam era um homem muito poderoso em Brasília, foi dono de time, do Brasiliense, construtora, tinha interesses, negócios, etc, tal, senador, é um exemplo, então acho que, e isso tem uma influência, essa decisão do STF direta sobre a Lava Jato, porque muitos já foram condenados em primeira instância em Curitiba e vão em segunda instância em Porto Alegre, onde é a sede da 4ª Região Federal. Consequentemente, se forem condenados em segunda instância, aí acabou, por exemplo, um dos processos, João Vacari Neto está condenado há 15 anos, em um dos processos, é o mochi, como era chamado Mochila, que ele levava o dinheiro, etc, tratava para o papá, então isso tem uma vinculação direto com a Lava Jato. Agora, vale ressaltar, para concluir, que a decisão do Supremo foi em cima de um habeas corpus aqui de São Paulo, aí é questionável uma decisão tão significativa como essa, que vira uma jurisprudência e tal, com base numa discussão sobre a habeas corpus de São Paulo. Caberia, sim, uma discussão do Supremo, exclusiva, independente do caso em tela que era um habeas corpus, algo tão importante. Eu acho que nesse sentido, quando foi levantado, que não era uma decisão tão importante como essa, você vai ter uma reunião exclusiva, umas sessões exclusivas sobre isso, pode ter sua razão quem levanta essa questão.